Eu não tô nem acreditando, senhoras e senhores, mas é verdade. Sejam muito bem-vindos ao início da gameplay de Skull & Bones, agora é oficial. É o seguinte, o jogo ainda não lançou, ele tá em Open Beta, todo mundo pode baixar e jogar, e o progresso, né, você tá limitado até o nível 6, e o progresso vai ser levado para o jogo final, caso você queira jogar, né? Então, mano, esse é o tipo de situação que é muito boa, a gente vai viver aqui a experiência pra você tirar a curiosidade, pra ver se vale o seu download, né? Antes de você comprar, antes de você fazer qualquer coisa, certo? Vamos parar de enrolar, não vou nem falar muita coisa, não. Vocês sabem que eu joguei esse jogo quebrado, né, em partes desde 2018. Quando corporações tão poderosas quanto nações controlam o mar e dominam as rotas mercantes mais valiosas do mundo, com punhos de aço eles forjam o caminho de tirania e exploração, provocando uma batalha pela supremacia mundial. Vindas do Oceano Índico, uma enxurrada de mercadorias exóticas alimenta novos vícios e enche os cofres com moedas sujas de sangue. E onde há sangue, há predadores. Nevoeiro, maldito! A localização é tudo de bom, né, mano? Esperro que isso não seja o que sobrenome o Exeter. A e D pra conduzir, tá? Ele só quer me ensinar aqui a virar. Eu sei jogar, eu sei o básico. Joguei esse jogo 500 vezes já, mas agora é pra valer, né? A gente vai estar na introdução, provavelmente. Eu sei que a gente... Eu já vi essa introdução aqui, né? Tomou-lhe já a primeira. Explodido! Pô, o papo é que é o mais do joguinho, hein? Eu tô ligado que a cutscene tem que me derrubar, mas se deixar eu levo geral. A nossa sorte mudou. É possível alcançar o Exeter instantâneo. É a troca mecânica! Todos aos postos de combate, meu! Aqueles nenícos! Vamos chegar a batalha, a chave! É o mesmo! É o mesmo! É o mesmo! É o mesmo! Bum! Ha, 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 ha! É a troca mecânica! É a troca mecânica! Homensão, conversa! Entendi o que eu falei. Pô, mas meus canhão laterais são muito ruim, cara. Eu não tenho precisão nenhuma. O navio Homem Hunter! Homem Hunter! Sim, no grande prêmio! Ignor, hein os menores! Vigem no dragão! Filha, quanto mundo! É uma fura! Vigão! Vigão! Homens, atirem! Puxei a vela. Cadê minha vida, velho? Puxei a vela. Vigão! 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 Matas, malvados e venerados, terríveis e sanguinários. Ai. Somos os donos do mar. Isso aqui só quem manja, manja, filhão. Moleque, mas eu causei, o que eu causei? Explosões. Ai, tomei, hein? Ai, mamei. Rapaziada, Zedo. Pior que o jogo não tá me dando comando nenhum, né? Tipo, eu quero dar tiro de mosquete. Ó, eu preciso dar um naquele... Ai, garoto, let's go. Let's go. Ui, ui. Ele tá com ponto fraco ainda ali, ó. Recarreguem, homens! Coloquem balas nesses canhões como se fosse o último dia de vida de vocês! Bugou o jogo, porra. É possível, mas... É possível, mas... Já que a gente tá muito com o pé na cova, né? Ah, eu vou fazer o jogo, né? Ah, eu vou fazer o meu mar. Hehehehehehe. Otáres! Azedou. Azedou, é isso. É muito bom esse começo, cara. Foi divertido, foi divertido, mano. O diabo que se carregue! Hehehehe. E aí, foi legal, né? Esse conhecimento foi legal. Sabia que aconteceu isso aqui, a gente, né? Tem todo um processo agora pra acontecer a construção do nosso primeiro navio aí, né? Só pra já falar pra vocês sobre planos, né? Eu vou zerar esse jogo, tá? Eu quero que esse jogo seja bom. Acho que vai flopar. Mas eu quero que ele seja bom. Então eu vou jogar ele até o final, até porque eu quero muito acompanhar as temporadas, os conteúdos de game e tal. Então assim, com certeza eu vou zerar. Se eu vou zerar com ou sem vocês, aí tá na mão de vocês, certo? Provavelmente eu devo jogar ele muito na Twitch. E os conteúdos irem pro canal secundário, tá bom? Mas se tiver coisa interessante, eu trago. Aparência inicial aqui, temos como colocar. Nossa, velho, eu já sou o próprio Orlando Bloom aqui, irmão. Assim. Fortão que eu sou como. Deixa eu ver, tem uns... Tem uns machucados. Esse tá maneiro! Deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, não, essa aqui, pô. Tá maluco, tô parecendo um cantor famoso. Cor dos olhos. Tem um vermelho. Tem vermelho. Oh yeah, olhos vermelho! Vamos botar um cabelo bonito. Deixa eu ver que cores temos de cabelo. Queria um grisalho, né? Tipo o meu, assim, mas não tem. Ah, mano, caraca! Careco! Pô, não tem um undercut, Ubisoft? Que preconceito com os undercutados. Deixa eu colocar esse cabelinho aqui. Não, mas, pô, assim, ó. Tá assim, ficou legal. E barba bigode. Estou pronto! Esse aqui, né, pô? Ou esse aqui? Acho que é esse aqui mesmo. Se ele quiser, ele faz a voltinha do bigode dele. Olha, moleque! Tô maneiro, hein? Tô maneiro. Ó, dá aquela olhadinha pra ver se eu tô bonito no reflexo da água que está me matando. Itens cosméticos corporais. Já escolhi que isso aqui? Só pra garantir que eu escolhi a melhor tatuagem. Tá, escolhi. Beleza. Estamos prontos, senhoras e senhores. É... Como é que vai? F, continua. Ah, tem que segurar o spa. Tab. Tudo pronto para dominar os mares, marujos! Sim. Vamos lá. Eu acho que eu posso mexer essa aparência depois em tudo. Acho não, tenho certeza. A própria inglesa ainda deve estar por perto. Pés na minha mão. Ainda não chegou o tempo. Eu não consigo, mané. É muito Piratas do Caribe. A sorte de Freeman. Tá baixo o jogo, né? Amentei bem, tá? Diário de Bordo. Nem tudo é frinta e pergaminho. O destino se revela aos poucos. River. Às vezes bem debaixo dos nossos lares. Nari. Isso te ajude a passar sua rota, camarada. Faça algo de útil. Assuma o timão antes que os ingleses voltem. E o Pumba. Vou manejar as velas. Os ventos favorecem os destenidos. Vamos lá. Entre os sobreviventes, pelo menos um deve saber como chegar em Santana. Que a sorte de Freeman nos conduza. Partiu, hein? Então vamos lá. Começamos aqui a navegação. Visual bem bonito, né? Cara, em 4K. Finalmente tô jogando esse jogo em 4K também, hein? Nossa, que alívio, velho. Dá pra ir mais rápido. Ajustem as velas. Shadow Hawk. Wargate. Tá online, né? O destino nos jogou uma corda. O áudio tá muito desbalanceado, cara. Maluquice. Já deixa eu sair taquiano. Isso aqui eu joguei também. Essa parte aqui da gameplay eu já fiz num dos testes, né? Cara, eu fiz 4 testes desse jogo total. Um deles, né? 3 de 2018. Fiz teste de endgame recentemente. Fiz esse teste aqui do early game. Fiz teste do midgame, mano. Fiz muitos testes. Então... Eu era saindo no soco. Calma aí, rapaziada. Tamo tudo e tudo na merda igual. Vamos lá. Interagir. Não, pô. Eu quero falar com o NPC, cara. O imediato pirata. Inimigos mais fortes. Se organizes para derrotar os inimigos, a dificuldade aumenta de acordo com o tamanho do seu grupo. Mais espólios. Por que Centene é tão difícil de achar o que vai acontecer quando você voltar para Centene? 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 Escate. O que restou da carga de Scarlox dessas águas da pedaça de tubarões. Só então, eu direi como chegar ao paraíso, pirata. Tá bom, trato de um pirata, eu vou aceitar, né? Isso mesmo, e anda logo É, pelo jeito ali acho que eu tenho aqui Adquirir armas de fogo e adquirir rum de luxo, tá bom Caralho, o jogo tá muito populado, cara Que engraçado, né? Muita NPC Às vezes que eu joguei não tinha esse tanto de NPC fazendo coisa não Nadando, brincando na água Total aleatório Deixa eu já, bom, se der peixe a gente já pesca, né? Aqui eu acho que eu vou receber uma quest de pesca agora Eu acho que eu recebo uma de pesca Uma de pegar prego do navio Tem uns bagulhinhos assim agora Só os novos jogadores Que engraçado, todo mundo de... Todo mundo de... Porra, irmão Ó, eu preciso do pé de cabra Será que eu tenho que ir? Ah, é por fora aqui, ó Vou pegar nas tábuas, isso é importante Daqui a pouco eu vou usar esses recursos já, tá ligado? Opa, é isso que a gente quer Meu Deus Mais uma fera silenciada Cesquei Beleza Tá indo contra o vento, né? Isso aqui também é importante fazer, ó Beleza A gente já fez uma limpinha rápida aqui E aí eu posso concluir a minha missão Eu acho que é isso Não me engano ele pede peixe Só que eu não sei se ele vai pedir pra eu caçar o peixe Ou só pra eu entregar o peixe, tá ligado? Mas de todo jeito é bom ter comida e tal A comida é o que recarrega aquela nossa barra ali debaixo de estâmina, né? Enquanto... Ah, já recuperei os bagulhos, tá feio Peguei até mais do que eu precisava Cara, sabe o que é engraçado? Tá com muita cara de MMORPG, não tá? Tá com cara de... Tipo, sei lá, de... De MMO, tipo assim Eu entrei numa ilha, falei com o NPC aleatório Ele me deu uma missão Aí eu fui lá, peguei uns itens Agora eu vou voltar a entregar Aquele carinha de MMO, velho Jogando UOU Do nada UOU de pirata UOU de navio Não quero morrer hoje Por que você tá pensando que você vai morrer hoje, irmão? O que que aconteceu? Ai, tem um tubarão me seguindo Afastado, afastado, afastado Ué Tá Voltamos pra terra Vou entregar o item Aqui eu posso cozinhar Que é bom também Cozinhar esses peixes que eu pesquei Que bagunça, hein, irmão? Concluir, vai lá Te agradeço Talvez Scarlock não corte minha Depois que eu contar Quem foi o capitão Que não protegeu a carga Ei Você que chega em St. Anne Sozinho, carniça Por mim Você pode tomar bem no meio do olho do seu cu Tirar o meu da reta Bem no meio do olho do seu cacinho Conta pro capitão Rasta A carcaça inchada dele Deve saber o caminho Agora sai fora, ratazana Hum Grosseiro Pororom Pororom Mas, ó Ganhei o pé de cabra Pode cozinhar, irmão Ó, a gente pode cozinhar Tal Porque aumenta o vigor da minha tripulação, né Então eu tenho os peixinhos Vamos regaçar Deixa eu fazer todos os peixinhos que eu tenho E eu tenho também aí, ó Assado de tubarão Beleza E partiu Vamos lá pegar nosso nauvizinho E encontrar com o Zé Comédia Que a gente precisa encontrar, né As áreas de ativação das missões estão chatas, né Segunda vez já que eu chego ali E não consigo ativar a missão Mas vamos lá Ó, left control pra abrir a Tá lá E agora eu tenho o pé de cabra Então eu consigo abrir ali a portinha, né Bastante peça, né Vela, madeira Tô saqueando bastante coisa ali Tá Ao revirar os destroços Mire num ponto colorido Aperte o mouse pra avançar um passo Tá bom Tem segredo isso aqui Não pode deixar Pra ser que ele voltava Beleza Pra ser que ele abater e voltar Só que se ele vai, já era, né Tem que ficar ligeiro Nossa Muito texto Muito texto Eu quero pilotar naviozinho E é isso Nossa Me deixa dar um balaço Naquele tubaralho ali Vai 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 Ah, eu tinha que ter mirado Aqui Ih, eu tava achando estranho Ó, 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 ó Me dá mais Tentei Caraca, a galera morreu muito, tá Uns player perdido Olha aí Que merda Frum, 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 frum Cara, que doideira Na beta que eu joguei Esse maluco tava vivão Bom, devem ter revisado o roteiro E perceberam que não fazia muito sentido Deixar esse cara vivo Deixar ele morto Ele tava vivo Pô, eu lembro É mesmo a sorte de frio Você achou a rote de centenho Uma carta com a marca de Scurlock O chefão vai querer saber O que aconteceu com a carga dele Ou então Vai ter três balas reservadas Para meter na nossa testa Ou será só pra sua camarada O que seria da pirataria Sem um bocadinho de perigo, hein As animações são esquisitas Mas os visuais são legais, né Bonito Iluminação, texturas Qual foi, irmão? Sabe, a energia aqui nesse barco Não tá legal, gente Carpe diem Até que enfim vamos sair desses atuais malditos A fortuna te sorriu, capitão Algo me diz que vamos ficar bem Hum, acho que vou ficar por aqui por enquanto Imagine tudo o que podemos realizar juntos, capitão Podemos montar uma frota poderosa E esmagar nossos inimigos Derrotar qualquer ameaça Podemos enfrentar até os deuses Avante pra sentem, capitão Abra o Alas Vamos dar uma frota Abra o Alas Que eu quero usar Pá Como é que eu edito isso aqui? Queria colocar Ah, aqui, ó Posso colocar meu peixinho assado aqui Legal Eu vou dar um grauzão de velocidade, né Essa é a parada, né É um RPG de navio, né Então, pô, você vê Tá com a energia meio baixa Vral, você tem como, tipo, usar Sua pote de mana aqui Que é a comida É boa Mas você tem que provar a comida Um guana Caralho, vamos meter o alto mar Mesmo com esse Com esse barquinho Pração corajoso, bagaralho Porra Só gostei que a intro foi direta e reta Assim, ó Beep E aí Abertura 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 Eram Abertura Oito É isso mesmo? Skull and Bones é a caveira e os ossos? Caveiras e ossos Caveiras e ossos Versão brasileira Ebert Tife Pô, meu moleque tá irado, mas ele é asiático, né? Agora que eu me liguei Eu tentei me fazer, tá? Por isso que eu tô falando Tudo Ok Gostei Moleque, eu com esse DAW e um rifle derrubo qualquer navio A gente só responde aos ventos do destino Foi errado o meu personagem Gostei dele Esse aí deu tapa-olho, velho Ô, pirata tem que ter um tapa-olho, irmão Se não tem tapa-olho, não é pirata Esse aí não dura, dou alguns dias pra ele virar comida de peixe Qual foi? Dias Mas ele mal se aguenta em pé Qual foi? E ainda pede a mijo de baleia Qual foi? Ó o respeito, rapaziada Nossa, é a rodinha da humilhação, né? Você tem que passar pelo corredor da humilhação E aí segue o seu baile Os caras ficam ali o dia inteiro Todo mundo que chega e fala Esse aí não tem cheiro de mijo de baleia Parece a época da escola, velho Gratilhos Entregue a carta e informe O destino do Ezeter Olha, tem umas coisinhas na caixa de correio Mas é aqui, ó Esse aqui é o rei de Santana De Santana Rei de Santana Fala, rapaziada Com licença, hein Esse é brabo Esse dublador eu conheço, hein Termine logo isso Ou suma daqui com essa cara feia Seu inútil Os ingleses afundaram meu navio E minha carro Mas bombaram você Espero que não seja um inútil Eu precisava muito daquilo Veja bem Este porto se ergueu com o apoio de Tulen Aquele mercador é tão rico Que mijar ouro líquido E eu só recebo cartas Esse pilantra Tá querendo me foder Calma aí, irmão Eu envio uma carga completa E as exigências só triplicam Preciso demais, capitães Desculpa, a gente vai estar bravo Eu posso roubar mercadores E pegar esses itens Eu posso dar um jeito de pilhar Essas mercadorias Você tem talento pra barganha? Posso arranjar alguns comerciantes Mas vai precisar de um porão Muito maior Falei mutado Meu café tá excelente Me dá um navio, pô Que eu resolvo tudo Sim, capitão Ah, já deu preguiça E eu faço de você o pirata mais infame De todos os pares E se eu Só limpar seu escritório Nos vemos em breve Gostei do Scurlock Tá Gostei Ele foi um cara receptivo aí, né A infame Representa sua reputação E influência Na comunidade pirata Novos serviços E contratos Ficarão disponíveis Conforme for aumentando Seu nível de infame Quanto maior o desafio Mais infame Você ganha Acesse a infame O capitão mandou O marujo se senhor Capitão mandou O marujo se senhor Andou na prancha Cuidado do tubarão Vai te Carpinteiro naval Pega no meu navio Qual foi, mané? Chumou de alga Tá, filhão Sou lindo, né? Porque eu sou lindo Até as ondas Vão se curvar As suas ordens Imagino que você Queira um tapinha Nas costas Tesouro nas botas E o abraço Acolhedor de John Scarlock É mais provável Santane cortar Sua garganta Do que virar Seu paraíso Posso construir O navio mais poderoso Do oceano índico Pra você O louco Margarita para Scarlock Mas cabe a você Manobrá-lo pelas ondas Pirata Ferramenta de negociação Aceitar Piratas manobram O próprio navio Mas o desempenho dele Em uma monção Depende do fabricante Vá ver Meu amigo Zênio Carpinteiro Ele te ajudará A fabricar ferramentas Para coletar materiais De construção naval Legal, isso eu acho Que eu precisava fazer mesmo Prum, proram Contrato aceito Ferramenta de negociação Fabrique serrote Foice e picarita Eu acho que esse pau Tem as coisas Tá, vamos lá Vai Quero ser um pirata infame Se você mede a infâmia Pelo peso da bolsa Santane é o lugar ideal Para você Minha bolsa, filho Três quilos nas costas Vida inteira Tá bom Então Eu acho que eu tenho recursos Mostra o que você sabe fazer Eu preciso fazer o serrote Eu tenho para fazer o serrote Como fabrica Seleciona Fabricar o serrote A picareta O serrote E a foice Já fiz tudo, filhão Agora vamos lá Adquirir a cássia Como nenhum serviço disponível Ah não, não é aqui não Ah, ele quer outra coisa Kit reparos Amolador Tá, ele quer um negócio Que se chama a cássia Confira o mapa Para localizar o recurso Tá, é uma planta Parece, ó Só que aí tem que ir De naviozinho, né E o meu naviozinho É aquela vergonha lá, né Ih, ó Corredor do bullying Ah, eles ficam esperando o próximo Quem sai eles não ligam não Eles gostam de zoar Quem é novo no rolê Ai, ai Vamos lá Zerpa Ah, ele mesmo Estou empolgado com esse jogo Eu acho de novo Repito, acho que vai ser flop Mas aproveita para testar, né Mano Como eu falei Acho que o vídeo aqui É mais para te falar Se vale o download, né Como eu falei Eu pretendo zerar A campanha dele rápido Será que eu consigo passar Para aquele cantinho Porque tem a cássia ali, ó Mas eu não sei Se eu consigo chegar ali Porque é só por trás, né Eu acho que o endgame dele Vai ser um negócio muito legal Por exemplo, de fazer live Sabe, o PVP e tal É o tipo de coisa Que me empolga nesse game Assim No futuro curto, né Nossa, velho Eu tenho muito uma luneta O bitrate está bom Desse vídeo? Será? Meu amigo Já estou vendo o x-fundu E o cara já tentando Uma caveira na bandeira Perigosíssimo Será que o vento Não está colaborando, né O vento está vindo Caraca, olha o clima Que legal, velho Olha o nevoeiro vindo Que maneiro Pô, bonito, hein Está crazy, man Ali, ó Vou até acelerar aqui Vou comer um peixinho Porque eu estou indo Muito contra o vento Aqui, ó O vento, ele está na Nossa, agora ele está vindo De frente comigo, né, mano Apesar que eu estou A cinco nós, pô Ih, caraca Quatro, três Amigão, vai ter que aguentar Não tem o que fazer Deixa eu ver se tem alguma opção Não tem, pô É ali mesmo É o mais perto que tem Ah, mas o vento está girando Pô, isso é bom A chama é uma rota mercante Isso aqui são as rotas, né Que os navios passam Fazendo comércio Então quando a gente Precisa roubar algum recurso A gente precisa Antecipar o movimento Desses navios Circular aquela rota E derrubar, né Saquear esses recursos Ou a gente vai nós mesmos Fazendo comércio Indo em algum lugar Comprando Enfim Mas somos todos piratas Eu não estou nem aí No grau Bom, então Eu cheguei no lugar Como é que eu coleto a árvore aqui? Porque o que eu me lembro É Você chega assim Na beiradinha da ilha Que tem o recurso E aperta o F E eles simplesmente recolhem Mas agora aconteceu Um negócio meio estranho Aqui, chat Puta merda Lá vou eu contra o vento De novo Bom, tem a caça ali, né Deixa eu tentar ir pra aquela caça Então Porque as árvores Elas estavam cortadas, né A bombordo o que? O que é bombordo? Gente, eu não sei Eu vou ter que fazer Aquela colinha Pra saber Porque tem este bordo Xesquebordo E eles tem que saber Pra olhar pra direção certa É, gente Eu não tô entendendo Eu deveria pegar essas árvores Ué Ver contratos Diário Ferramenta de negociação Reúna materiais No carpinteiro naval Adquira a caça Putz Quer ver que eu fiz a ferramenta E não trouxe? Ah, eu não trouxe Vocês viram que eu fiz a serra? Pô, meu jogo Queria que eu parasse Pra colocar a serra Ah, na moral, mano Ô, segura aí, chat Vou fazer um corte aqui, pô Pô, acontece que eu fui lá E tava de boa Eu acho Que o jogo tá, tipo Tão MMO Que se alguém pega um recurso Ninguém mais pega Tá ligado? Eu tô achando que esse Ó, eu acho que essa aqui É a caça, ó Ó Ó, vamos ver Se é isso aqui mesmo Ah, aqui é o coco Ai Esse não é a caça Esse é o coco Peguei o coco A caça tá ali naquele meu ping ali, ó Só que alguém pegou antes de mim Então ele até sinaliza onde tem Mas, tipo Se alguém pegar antes Azar o seu, tá ligado? E o respawn é muito lento, cara E eu preciso pegar oito Ah, mano Ó, tá vendo? As árvores estão todas Meio que cortadas Tá ligado? Ó, ele marca o lugar Da caça Só que eu acho que não tem, mano Então é o seguinte Vai ser um mega corte No vídeo mesmo Aquela ali é coco, né? Coco, ó E aqui, mano Isso aqui tudo seria a caça Mas como tá todo mundo Jogando essa missão Não tem pra ninguém É isso Vai ter que ser Opa, ali, ó Ali tem Beleza Pior que tem esse minigame Pô, se pelo menos uma Já vi aos oito Tá bom, tá ligado? Capitão Dá pra usar aquela madeira Você me fala agora? Fala da puta Isso aí Começou bem Um Hum Dois Deu, hein? Quando eu faço perfeito Eu ganho um bonuzinho Tem uma espécie de minigame Pra gente pegar o bagulho Beleza Tá tudo bem, gente Ninguém vai brigar com lança Contra navio, não Tamo, tamo tranquilo Bom, beleza Preciso voltar pra St. Anne Tá uma tempestadezinha Mas é isso Vamos lá entregar essa missão aqui E ver até onde a gente consegue chegar ainda Voltei Mudei uma coisa Vou dar o papo, hein O gameplay no teclado e mouse Talvez o PVP até seja bom Mas, irmão Faça um favor pra você mesmo E jogue isso no controle Tá simplesmente maluco, pô Ficar Nossa, tá maluco Bem mais confortável Ué, não é aqui a missão? Ah, não é aqui, pô É no carpinteiro Aquele só fez as ferramentas Agora eu vou entregar a caça Pro nosso brother Tinha crocodilo lá, não vi nenhum Tem que fazer uma sessão só de pesca, pô Beleza, aí a gente ganhou um pouquinho de infâmia Ganhamos 240 moedinhas Um kit de reparo Um navio digno do mar Um capitão sem navio pra chamar de seu Não é digno de mar Só briga seu primeiro navio Pra iniciar a sua caçada em alto mar Vamos lá Você avançou muito desde que procurava entulho no litoral Se você tiver prata Será um prazer te vender projetos roubados de cães mercantes Com os materiais certos Você pode construir um navio que rivaliza com os melhores Um navio digno do mar Tá bom Então vamos voltar aqui Fabrique um bedar no carpinteiro naval Tá, então ele já tá me dando a opção de vir aqui Mostre o que você sabe fazer O bedar tá aqui Ele precisa de juta que eu tenho De acássia e de limonita Eu tenho tudo O que isso aqui vai ser capaz Não fazemos ideia, né Mas já tá melhor do que aquele barco de pesca que eu tava ali Ah, ele tá me dando também as recompensas Alguns itens cosméticos Trocar de navio Mover toda a carga para o novo navio É, eu preciso de armas Imaginei, imaginei, imaginei Ah, já tá gostosinho de jogar, hein, mano A princípio Vamos ver Se a parada se sustenta, né Calma aí, rapaziada É todo mundo agressivo Porra Tá mesmo Eu pagarei qualquer preço Acho bom seus canhões valerem meu tempo Né Aí, ele quer que eu casse tubarões, né Deixou a gente desabastecido A companhia sabe disso Então tá nos apertando mais ainda Traz material pra mim Que eu fabrico armas Pra você estourar aqueles franceses Beleza, irmãozinho Armas e pistola Pra arrancar pedaço da companhia Você precisa ter dentes E agora Você tá banguela Essa cicatriz dele no peito é Você precisa ir atrás disso Agora Vai à luta Partiu, meu mano Trabarrar Armas e pistolas O moleque gritou na quadra É, mostra o que você sabe fazer Esse é meu objetivo Eu preciso de Libonita Eu tenho, mano Vambora, manda bala Cara, o jogo tá Dando uma ajudadinha, mano Tá dando uma ajudadinha As animações são legais, né, mano É um básicaço E equipou na frente Posso fazer mais? Deixa eu ver Ah, sabe o que eu quero ver? Calma aí, volta aqui Eu preciso fabricar três Ok E adquirir as balas de canhão Então são três desse É, porque é um pra frente Um pra esquerda E um pra direita Eu não posso, tipo, mandar ele fabricar Dois de uma vez, não, né Mas eu acho que agora Não vai ter mais a animaçãozinha Tem sim, rapaziada Fiz a columbrina E vou fazer mais um canhãozinho aqui Só tem um modelo Pra eu fazer pelo jeito, né Ainda não posso fazer Bombarda, armas Ok Tem bastante coisa Pra liberar no jogo Vocês podem ver Ah, vamos fazer mais umzinho Que é o nosso terceiro, né Beleza E adquira a bala de canhão Tá aqui no final Muniçãozinha Eu quero as 100 balas de canhão Deixa eu entender Cada caixa Eu estou fabricando caixas Você tem 26, né Vamos ver Eu fiz dois Fiz 200, beleza Legal, legal, legal Armário de cordas Eu adquiri Primeiro sangue derramado A Companhia chegou até Sant'Ain Em busca de recursos Para extrair e alimentar Seus agressivos esforços de expansão Afunde navios coletores Da Companhia Que estão invadindo a área Ao redor de Sant'Ain Vou aceitar Tá, beleza Pode deixar, irmão É isso Então agora Cara, isso aqui é uma coisa Que eu queria nesse jogo Todas as vezes Como eu joguei meio solto o game Tipo Eu não tive como fazer Esse passo a passo Eu tinha que já cair Com todos os canhões do jogo, né Com aquele determinado cenário Que a equipe de teste do jogo Me desenhava, né Ah, eu posso acessar De qualquer lugar, né Eu sempre venho até aqui Mas eu tô sendo burro mesmo Deixa eu dar um gerenciar Navio Porque eu não tenho armas, né Então vamos colocar Um canhão na frente Vamos embarcar Um canhão na esquerda E um canhão na direita Certo? A parte de mobília Também é importante, né Porque, por exemplo Isso aqui aumenta a aceleração Para 30% Quando o ajuste de velha Estiver ativado totalmente Em vigor Em vigor 5% de vigor Será consumido instantaneamente Para acionar esse efeito Excelente, né Já tem uma mobília 1 E os cosméticos também Influenciam Na build do navio, né Mas vamos ver Se ele vai ser assim mesmo Tenho apenas uma cor Ah, não Já tenho outra cor Legal E eu tenho já o emblema Sabe o que isso quer dizer Aqui, ó Perigo Cara, é só referência De chaves Aqui, o bagulho é louco Ó, já tenho uma skinzinha Já posso acessar E todo marfim Isso é marfim? Nem sei Que cor que é isso aqui? Eu coloquei Fala e marfim, né É ferrugem Tá ferrugem Placa de identificação Ainda não tem espaço Beleza Aqui não liberou mais nada Mas aí começamos a dar Um pouquinho de nome, né Então Vamos colocar o nome do navio Cleber Beleza Um bom nome Partiu A blindagem eu já posso? Não posso colocar a blindagem Ainda também Ok Então estamos prontos A nossa carga já está organizada Então temos 200 balas Olha, tem o coco Eu peguei coco, mano Coisa boa Tem a comida de tubarão E o coco tentando pegar outra coisa, né Mas funciona Será que eu consigo já comer tipo coco direto? Ou será que eu tenho que preparar um prato? Eu não pensei nisso, né Já começa a aparecer também mais gente pra mim O que é bem legal O coco é legal É 20% de vigor Eu peguei a rodo Então beleza Beleza Apertando RS Eu tenho aqui Ok Vamos encontrar alvos, né Então Agora a gente canta, ó Eu tenho aqui Ponto alto desse jogo É musiquinha de pirata, irmão Espero que a Ubisoft tenha feito uma playlist legal Eu vou fazer uma playlist de pirata no Spotify também Pra jogar esse jogo aqui ouvindo Vai Vai Yeah Muito bom, muito bom Isso é um ponto alto de um jogo de pirata Pô Musiquinhas de pirata Tá Pergunta Eu estou com o meu canhão Opa Saca Olha Olha Alguém passou derrubando o navio Mais uma musiquinha tá rolando aí Temos um nível 3 aqui Não vou mexer Eles são de um grupo Eu acho que eu me garanto Mas eu vou ficar quietinho Eu vou na moralzinha Vamos fazer a nossa missão, né O jogo Ó Só que por exemplo Isso é uma coisa que eu queria ver Não dá pra coletar desse navio Então aquele naviozinho menor é o de coleta Tem que andar com ele quando for fazer coleta Beleza Goodbye very well Vou acabar com um ponto alto Ponto fraco dele aqui Abordagem Abordagem Errei Pegamos Beleza Deu pra perceber como ele é um RPGzão Farm Nananã Limonita e prata Excelente Então assim Essa é a vibe do game, tá ligado? É Nossa, bonito, mano Então essa é a vibe Navegar Musiquinha Grind Um RPG de navio, mano A gente vai praticamente zerar a campanha nessa vibe Falta mais um Então a campanha desse jogo é isso Essa é a vibe da campanha desse jogo, tá ligado? Vai ser E aí eu já fiz, como eu falei pra vocês Algumas batalhas de endgame E aí é quando entra Os elementos, né? Então tipo, pô Já tá lá a temporada E aí o primeiro O primeiro O primeiro Pirata lendário lá Dá dano de veneno Então a gente vai ter que pensar numa build Pra fazer essa hide De game Com veneno Certo? Então essa aqui é a vibe do game, né? Vamos lá Vamos abordar mais uma missão ainda bem começo do jogo, né? Você vê que eles nem se defendem Mas legal Legal que a gente já tá aí conseguindo Fazer um pouquinho do avanço, né? Da gameplay aí do jogo Eu vou meio que me alinhar assim O segredo aqui é eu destruir um dos pontos fracos E aí eu tenho um esqueminha, né? Eu gosto de ficar meio que de Nesse ângulo aqui, ó Que eu consigo trocar minha munição Então, ó Eu vou começar mandando dois E aí, ó Eu já troco pro lateral Enquanto carrego da frente, ó Aí de novo A abordagem é muito boa, pô Só que o alcance Do meu abordagem é muito curto, tá ligado? Então eu preciso colar muito Peguei A abordagem é um bom jeito Tem builds que você tem benefício de afundar o navio Então você afunda, você ganha bônus de velocidade E tem builds que você tem benefício em abordar Que nem eu fiz aqui agora, tá ligado? Então, tipo, você pode fazer uma build que toda vez que você aborda um navio assim Você rila, né? Então agora é só informar o sucesso ao ferreiro Cara, o mar tá muito bonito, né? Mano, vamos ver Eu já falei algumas vezes isso Eu espero que esse jogo dê certo Que essa vibe aqui é gostosa Também não sei se vai clicar Por enquanto tá gostoso? Tá gostoso Hoje foi um dia que eu joguei o Helldivers e me apaixonei Isso aqui tá ok, né? Tipo, eu não tô assim Ah, quero parar pra jogar Helldivers Não Tá fluindo Tô conseguindo fazer a gameplay Vou fazer a entrega dessa missão agora E seguir o baile Vamos ver se tem algum Se tem saques pra eu fazer no caminho aqui Cara, papo é Tá sozinho, né? Tá sozinho e vai tomar Capitão Capitão Cara, então E sabe o legal? Agora, por exemplo Valeu a pena já derrubar Porque eu vou começar a Opar a minha infâmia Isso é bom e ruim Porque eu posso começar a ser buscar Ó, então por exemplo Ali, ó A guerrandeja tá ali Ativa pra mim Por quê? Porque é um povoado Da Companhia Royal Né? Então eles Eu já não posso Moscar nessa área E não Serei caçado, né? Mas, mano Tem uns barquinhos dando mole Então enquanto tiver Barquinho dando mole Ó, lá apareceu mais Ó Muito distante Preciso melhorar O alcance ali, né? Mas esses farms Dessas embarcaçãozinhas Meia bunda Assim, isso é bom, mano Vai me deixando mais infame Quanto mais infame Mais acesso a recursos Eu vou ter, né? Temos aqui, ó Povo do Mar Do Mitandrema Eu vou arregaçar Vai ser vivido, mano E aqui já é player Ó, já é na loucura Aqui dos players, mano Cara, o maluco Eu tiro em mim O player? Ou foi a embarcaçãozinha? Foi o player Olha só Engraçado, ele tá protegendo o NPC, né? O player ali Eu acho que não tem PVP ativo assim Em qualquer lugar, tá ligado? Não tem, ó Então foda-se Então eu não vou nem gastar tiro, ó Dane-se Tem que ter regiões de PVP ativo, né? O povo do mar tá um pouco bravo comigo, né? Mas eu queria realmente Antes de finalizar essa quest aí Aproveitar pra ganhar infâmia Porque lá eu vou Ah, apesar que eu ganhei infâmia por número Então tudo bem Vamos finalizar essa missão Que eu acho que eu já vou ganhar O próximo nível de infâmia, né? Agora, eu quero saber também Qual que é a repercussão Por ter mais infâmia Quer dizer, vai ser aleatório Só vai subindo Tipo, eu posso, por exemplo Se eu não derrubar nenhum navio Do povo do mar lá Eu vou ficar de boa Eu vou Tipo, aí eles nunca mais vão me perseguir Só a galera que eu derrubar Não sabemos, né? Mas realmente, eu acho que assim Vai ser muito importante jogar essa beta Pra ter nível 6, tá ligado? Pra no lançamento do jogo Se você for pegar o game Você já tá preparadinho, né? Já tá engatado ali Cara, controle bem melhor De jogar esse jogo, hein? Puta merda Talvez no combate Realmente o teclado e mouse No PVP principalmente Faça diferença Mas nossa, aqui, mano Que delícia Que delícia Tá na hora de eu tirar essas roupas aqui, né? De Naufragado Colocar uma roupa de pirata, pô E aí, Ferreiro? Vai bem demais Haha, mal resistiram Franceses As histórias da sua vitória Aumentam a cada boca Por onde passa Agora você impressionou Os outros piratas de Saint Anne Vão querer lidar com você Será mesmo? Tenho mais trabalhos Se você quiser Coisa boa Então a galera vai distribuindo os trabalhos Vão me dando infâmia Vão me dando pontos Subiu o nível, né? Ó, ganhei roupinha Sou um canalha! Indesejável a bordo Forjar novas armas é demorado Exige recursos Mas o inimigo sempre carrega armas prontas Para serem tomadas Derrote escaramuçadores de companhia E saqueie a carga Para o Ferreiro E ele vai liberar um novo Navios de guerra da companhia Transportam peças rápidas Tá bom Agora já não tenho Já não sinto mais a necessidade De ouvir as conversas, né? Vamos dar uma olhadinha Ele já me permite, por exemplo Fazer um canhão Para a parte de trás do meu navio Então eu vou fabricar, né? Ainda não tem nada Ele realmente daqui a pouco Começa a ter os aprimoramentos Por exemplo Isso aqui já me coloca Necessário andarilho Então ele já coloca o nível Que eu preciso Para ter as melhorias Eu vou fazer o quarto, né? Eu já estou com um dinheirinho Eu não estou vendo necessidade Por exemplo De comprar bombar Dessas coisas, né? Então beleza Então, só que deixa eu ver aqui Eu queria ver o carpinteiro naval Esse é um cara que eu acho Que vai ser importante Porque eu estou com uma Mano, um bedar pequeno, né? Então, ó Para o próximo é andarilho Aí eu pego uma urca pequena Depois um cúter pequeno Pequeno, pequeno E os médios aqui Ele começa a colocar ali Ah, beleza Rank 5, pô Sabe por quê? Porque é a beta, né? Então ele nem está colocando A lista completa aqui ainda Eu acho O máximo que a gente pega aqui É o degolador, né? E, ó Ali já dá para ver também O estilo do barco, né? Então esse é um DPS Tem tanque Tem apoio DPS É, então é isso Suporte DPS tanque, né? Vamos ver, ó Aí tem aqui o nível Degolador O que eu queria ver Se tem algum lugar Onde eu consigo Ver o rank de infâmia Ó, eu sou um canalha Não sei se dá para ver O nível de infâmia Mas, ó Ali já aparece como é que está ali O meu navio Eu acho O Kleber Um bedar Pequeno Tem ali minhas três armas Eu vou colocar a quarta agora De defesa está com espaço vazio E de mobília Tem um espaço vazio também Então a gente consegue ter ali Um pouquinho dessa noção, né? O ponto também Eu queria ver se, tipo Se eu tenho como Identificar Aonde que tem As missões, né? Aqui são as caçadas Que eu estou ligado Isso aqui é legal de fazer E aqui tem o trabalho Ainda não tem Então a gente está numa etapa Meio que de tutorial ainda, né? Aqui a gente tem A caixa de correios Talvez a gente esteja Já ganhando alguns presentinhos aí Um filho da liberdade Eu posso jogar tudo Para a carga Mas tem coisa ali que é Vou lançar no depósito Beleza E aí Como que eu consigo É o start? Não, não é o start É o select Também não é o select Tem que ter algum botão É o B Beleza O B me leva para essa aqui E eu posso gerenciar A minha carga, né? Então Vocês podem ver que eu estou carregando Muita coisa Eu estou com pouco slot, né? E sem contar também do peso, né? O Kleber Ele é um navio Que não aguenta muito peso Já aqui eu tenho no meu depósito Um baú, né? Então eu vou abrir esse baú E dentro dele tem um semi-canhão Bem legal E a lança de caça 2 Então eu já consigo também Fazer uma melhoria Então vai ser legal A gente fazer os primeiros testes Ali a primeira Ó, então na verdade Agora eu já vou gerenciar o navio A gente vai selecionar armas Ah, eu não tenho espaço atrás Como eu sou burro Mas na frente eu posso ter um semi-canhão Que tem uma recarga mais rápida, né? Puta, excelente, cara Então beleza Não sei porque está tudo marcando como missão ali Mas tudo bem Temos cosméticos do navio novos, né? Isso aqui são os kits, né? Então você pode montar o navio Nesse estilão completo Ou você usa peças dele, né? Pedaços No caso, ó Eu já consigo daqui a pouco Comprar aí O acrostolio Que esse negócio fica na frente ali, né? Lembrava do nome dele ser isso Mas tudo bem Tudo ali tem seu precinho Então se eu quiser também mudar o tom do navio e tal Legal O jogo já começou a liberar mais coisa pra mim Eu estou com 123 balas de canhão Por que ele está me marcando ali com um pontinho de Exclamação Ah, porque talvez O... Esse canhão que eu estou Ele não use balas de canhão, né? O semi-canhão? O que o semi-canhão usa? Não sei Ele usa balas de canhão mesmo Ó, balas de canhão Tem o dano dele Dano por disparo Cara, ele é muito bom, hein, cara? Esse bagulho que eu ganhei Ele é muito bom Desculpa, gente, pelo Buddy O Buddy ficou nervoso aqui do nada Mas antes de mais nada Vamos lá, então Ver só as roupinhas que eu posso colocar É... Eu acho que é aqui Na costureira Beleza Vamos dar uma olhadinha já O que temos Já tem algumas coisas ali Alguns itens É... É... Pra comprar, né? Alguns Manca Tá, vamos lá Florentina Então, beleza Então, falar com a alfaiate Personalize um capitão Beleza Posso alterar a aparência física E eu posso comprar roupas novas Eu tenho roupas minhas também, né? Ó, então, por exemplo Já tem algumas peças dessa roupa aqui Tá vendo? Ó, eu já tenho, tipo, a calça Não, o que eu tenho aqui? O que deu 2 de 7? É, eu posso já equipar a calça e a sandália, né? Então a gente tem por conjunto Ah, mas... Ah, não Esse aqui eu tenho alguma coisa também, ó Ah, o brinquinho, pô Irado Ah, aqui não fica claro também RS Será que eu consigo organizar, tipo Não Eu queria que tivesse, tipo Como eu filtrar por tudo que eu já tenho São os primeiros que aparecem Beleza Ó, e já tem como comprar algumas coisinhas ali 1.200 moedinhas, ó As de 6 centímetros já são bonitas, já, né? Já temos aí algumas coisas Ó, tem os cinturões Temos as manoplas Isso aqui é legal, gostei Temos anéis Joias, pô, são piratas, né? Deixa eu ver Calça a gente tem essas duas mesmo Tem alguma calça mais legal, tipo Baratinha É tudo meio surrado, né? Eu queria uma calça mais Arrumadinha, tá ligado? Tô com essa sandália, tá? Eu queria uma bota, sabe? Tipo, eu queria já uns bagulho maneiro Mas beleza Temos algo, né? Temos algo Aqui a gente tem um comando de gestos E a gente tem aí, então Um início Senhoras e senhores Gostaram? Querem mais? Enfim Não sei como vai ser, né? Eu pretendo chegar aqui no nível 6 E como eu falei Eu prometo pra vocês Que eu vou zerar esse jogo Tá? Isso é uma coisa que eu estou me comprometendo com vocês Vou trazer o review Se vale a pena ou não Mas eu já falei Eu tenho muita vontade Que esse jogo funcione Que ele seja legal Mas a gente só vai descobrir isso Daqui a um tempo, né? Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Não esquece de se inscrever Pra mais conteúdo E fica aí até o final Porque eu preparei um videozinho especial Agora pro final Tá bonitinho Tem eu, a Gi e o Buddy Se liga É nóis Muito obrigado quem assistiu Um beijo Até a próxima E tchau E ó, se você quer mais conteúdo Não deixa de me seguir na Twitch, tá? Eu faço live todo dia O horário não é muito fixo Então você tem que me seguir lá E deixar a notificação ativa Porque eu sempre coloco No título da live O que eu estou jogando E algumas pessoas se confundem Mas seguir na Twitch É de graça, tá? É só você clicar No botãozinho de seguir No coraçãozinho ali, né? A galera confunde com o sub Mas não O link tá aí no topo da descrição O meu chat é super fofo E eu tenho certeza Que é bom te receber muito bem Agora, se você não tem tempo De acompanhar as lives ao vivo Tem o canal Patife Lives É o meu canal secundário Que eu faço o backup De todas as lives lá São os vídeos das gameplays completas Mais longos Mas tem também Alguns cortes específicos O link também está no topo da descrição E já tem muito conteúdo Então corre lá Se você quiser ver Eu zerando jogos Desde Elden Ring Starfield Pokémon Tá tudo lá E eu tô arrumando tudo certinho E se você quiser ficar antenado Sobre tudo o que rola No mundo dos games e tecnologia Você tem que seguir O Projeto Atlas É um podcast Que temos eu Panetone E Lucky Salamander Mano A gente conversa sobre tudo O que rolou na semana Expectativas do futuro O que estamos jogando Dicas de compras Enfim Tá muito legal E o link do Projeto Atlas Também está na descrição E o link do Projeto Atlas E o link do Projeto Atlas